A nossa resiliência e a nossa crença naquilo que é o acreditar de um futuro na capacitação de pessoas num território onde o turismo também tem uma forte presença, a par naturalmente da agricultura, mas que queremos também transformar e gerar mais oportunidades, afirmando-nos naturalmente como um território cada vez mais sustentável, cada vez mais amigo de todos neste mesmo território, seguramente construímos um futuro promissor para todos aqueles jovens que considerem e olhem para este território como um território onde se possam fixar e consigam aqui gerar oportunidades. Acreditamos muito naquilo que é possível fazer através do turismo de Portugal, nomeadamente com a direção também das escolas, que em malha estreita de relacionamento nós estamos aqui, acima de tudo para darmos oportunidade a todos aqueles, sem exceção, que queiram fazer da sua vida carreira no mundo da pastoria e no mundo da chocolataria, que é um mundo seguramente muito apreciado por todos nós. 2024 é o ano de maioridade da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste. Este ano faz 18 anos que a Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste foi criada. E ela ficou aqui em óbitos e tem estado aqui em óbitos, e ela tem aliás caracterizado por ser muito diferente daquilo que são as restantes escolas da nossa rede de escolas. Ela hoje, para além da dimensão da chocolataria, para a dimensão da pastelaria, tem também a dimensão do turismo literário, por exemplo, que não podia deixar de estar em outro sítio que não aqui, também na Vila Literária de Dobits. Quando olhamos hoje para o futuro, naturalmente que o propósito será o de continuar a crescer. E neste processo de crescimento que vamos ter de fazer, vai ser um processo de crescimento que tem de ser cada vez mais inteligente, cada vez mais responsável, cada vez mais sustentável. Esta dimensão da inteligência tem muito a ver com a capacidade que nós tivermos de ser diferentes naquilo que propomos, na diferenciação das nossas propostas de valor. A dimensão do turismo literário assente na nossa cultura é um exemplo disso mesmo. A valorização e a qualificação dos nossos recursos e óbitos é manifestamente um recurso para óbitos, para a região e para o país, é outra dimensão que temos que ter em atenção. O que queremos fazer aqui é verdadeiramente uma academia de referência a nível internacional no domínio da chocolataria.